Salve turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou trazer uma picapezinha, cara, bonitinha, tá? E tá bem conservada. Ranger XLS 2007, cara, tá com 220 mil quilômetros. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês, ó. E ela tá firme, tá a primeira mesmo, de verdade. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, cara. Que essa maravilha aqui pode ser sua. E vou falar o preço no vídeo, tá? Acompanhe. É, gurizada, nem só de cabine dupla vive o Campo Grande, só o brasileiro, né? Ranger XLS com motor 2.4. Me desculpe se eu estiver errado, mas eu acredito que seja 2.4 com 150 cavalos, tá? Disponível pra venda. Quatro pneus 000, possui manual e chave reserva. Não aceitamos troca, tá? O valor dela, já falo pra vocês. Ela está na cor preta, existem os detalhes de uso, inclusive, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês de pertinho. Se eu estiver falando um pouco mais rápido, eu comecei a acelerar os vídeos agora, viu, pessoal? O pessoal falou que, ah, eu tô enrolando demais, que não sei o quê. Fala, seja mais específico. Então eu já faço um 360, mostro a parte interna, motor e já mando o preço pra vocês. Essa caminhonete é uma 2007-2008, tá com 240 mil quilômetros rodados, possui manual e chave reserva. Não, manual não possui, tá? Tá disponível pra venda e, cara, tá reformadinha, né? Não vou mentir pra vocês, tá? Mas é uma carro 2007. Consumo dela, tá na casa dos 7, 8, tá? Ela é, ó, com os farolzinhos já do novo, né? Tá bem novinho o farolzinho, ó. A gradinha aqui. Não tem farol de milha. O bumper, esse para-choque aqui é plástico. Aqui já é ferro que é plástico. Deixa eu ver aqui por baixo. Olha, olha, já viu o detalhe dos pneus. Eu tava andando com ela. Se você fechar o vidro, você não escuta as cravas do pneu, tá? Mas, às vezes você quer andar de vidro aberto. Como eu falei pra vocês, nem tudo são flores, ó. Nem tudo são flores. Detalhezinho aqui no capô que a gente pode estar resolvendo pra vocês também, tá? Detalhes também. Possui aqui, tá? Ó, firme, firme. E aqui é o cereja do bolo, ó. Ela ficou muito diferenciada com esses pneus, com essas rodas grafite, tá? Não pega na lataria, não pega aqui, ó. Não pega aqui também. Desterci tudo, conversei com os meninos. E é um Firestone, um pneu de boa qualidade, tá? Extrema qualidade. Deixa eu ver a medida aqui pra não falar besteira. Cadê aqui? É uma roda 15, é o 31, 10, 10,5, 15. Roda 15, tá? Range XLS. Capa do retrovisor na cor do veículo. O vidro não tá quebrado. Não tem avaria alguma, tá? A princípio, pelo modelo, pelo ano, eu constatei isso aqui apenas, tá? Tem uma massazinha assim, foi recopilado esse capô aqui, mas pelo jeito não ficou tão dos melhores. Mas nada que impede o funcionamento do veículo. Capa do retrovisor, olha aí. Já vou mostrar aqui aonde você pode estar sentando pro seu rolê, tá? Que ela é bem legal. Vidros elétricos com travamento das portas, retrovisores elétricos, plástico aqui. Um restivestimento que lembra couro, né? Olha a altura dela. Ela não tem bumper, ela não tem estrivo lateral. Desculpa, não pamper. Já falei com o outro aqui. A plaquetinha da Ford. As borrachas estão ok. Tá? Borrachinhas estão ok. Banco revestido em couro. Com o teto bem limpinho, bem cuidado. Ó, não é porque eu estou vendendo não, mas ela tá bem bonita, viu? E se fosse pra falar que tava alguma coisa, algum detalhe, eu já falaria pra vocês. Aqui, apoio de braço, tá? Aqui você pode estar recolhendo, não sei se vocês sabem, né? Mas aqui supostamente pode ir uma criança ou não. Vai depender da onde você vai usar também. Normalmente, isso aqui quem compra é pra quem tem trilha, precisa só de uma caçambinha ou quer uma cabinete simples mesmo, cabine simples. Deixa eu abrir, mostrar o painel pra vocês. Já com a quilometragem, olha só. Essa aqui é a chave dela, tá? Ela tem esses dois porta-copos aqui, ó. Chave no contato. Fazendo a leitura. 250 mil quilômetros rodados, tá? Deixa eu ligar ela aqui. Range XLS em funcionamento. Ela é 4x2, não é 4x4. O arzão torando no 12, né? Eu vou deixar ligado aqui, mas tá um calor do satanás aqui em Campo Grande. Dois porta-copos, olha a tapeçaria dela em perfeito estado. Não tem o que falar da caminhonetinha. Bem uso exclusivo mesmo, pra pessoa que gosta de uma picapezinha de cabine simples, tá? Vou desligar aqui. Porque ela tá fazendo 5x6 com gasolina. Não tá pra amador, não. Então, vamos lá. Continuando aqui, a lata tem detalhes de uso, por ser na cor preta, né? Olha aí. Gasolina. Apenas gasolina, viu? Olha aí, detalhe dos pneus. A suspensão. Ela já tá um pouco mais altinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir. Ela tá um palmo de altura, tá? Então, velocidade não é o atributo principal dela. Isso aqui é pra você andar de boa, carregar alguma coisa, botar carretinha, jet ski, a lona marítima, tá? A caçamba dela carrega muita coisa, é bem extensa. Olha aí, detalhe das lanternas. Eu vou conseguir mostrar aqui. Olha a profundidade que é. Esse dia eu fui abrir a caçamba. Tinha um porco morto. Não vou nem falar qual caminete que é. Mas eu editei o vídeo. Pessoal, é isso aí, tá? Olha só, vou mostrar por baixo, né, também. Olha só, tem um pneuzinho BF ali, que é pra step. Tá? Esse é o detalhe da suspensão dela. Olha aí a picapinha. Bonitinha, daquela série, né? Se tivesse bochecha, dava vontade de apertar. Tão bonitinha que é. Então, vamos lá. Range XLS, modelo ano 2007, tá? Modelo 2008, disponível pra venda. Estamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesse caso, ó, pra quem não viu o vídeo lá, esse aqui também tá à venda, viu? O cara tá precisando vender. E essa aqui tá disponível. Estamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agradeço o pessoal que tá comentando os vídeos aí, tá? Fala, pô, Alexandre, anda no carro. Mostra o motor. Dá uma acelerada. Pô, acho muito da hora, tá? Quando vocês comentam lá. Que a gente tem muito pra aprender. E aí, vou aprender junto com vocês. Perfeito? Vamos abrir o cofre lá. Aí, galera. Já no cofre aqui, ó. Bateria ali é... O motor não tá lavado. Tá? Nessas horas é até bom mostrar mais de perto. Vamos caçar um vazamento aqui, ó. Vamos ver se existe algum vazamento. As borrachas tudo ok. Cara, não é porque eu tava andando, não. E ela tá firme, cara. Tá firme demais. Tá firme demais. Às vezes você quer comprar uma estradinha, ó. E tá o mesmo custo, benefício desse aqui. Tem o mesmo custo, na realidade, né? Lona marítima. Tá? Então vamos falar de preço. Essa aqui é uma Ranger XLS, tá? 2.3, 2.4. O que vocês acham? 2.3, 2.4? Me corrigir se vocês estiverem errados. Ela tem 150 cavalos com motorização gasolina. Disponível pra venda. Então vamos lá. O valor dela é no valor de R$ 45.900, tá? Vou deixar também na descrição aí e junto com os meus contatos. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre os carros, eu vou mostrar mais caminhonete. que eu acho que o pessoal gosta bastante, tá? Então estamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e esse veículo pode ser seu. Por apenas R$ 47.900... Ô, R$ 47? R$ 47.900, esse veículo pode ser seu. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o like e esse foi mais um vídeo. Valeu!